Muito obrigada por passar aqui atrás e... Irmão, é por essas coisas. Olá, pessoas! O carnaval fez mal pra saúde. Tô começando aqui no YouTube, bem-vindos ao meu canal. Aproveitar pra começar falando desse começo de ano. Se essa nota me deixar falar, né? O carnaval, ele começa dia 26 de dezembro e acaba no domingo depois da quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas, as pessoas voltam a trabalhar, elas ainda não estão conformadas que o carnaval acabou. Emendar tudo numa vez só fica aquela loucura. Digo que o carnaval começa depois do Natal, no dia 26 de dezembro, eu não tô mentindo não, gente. Todo mundo entra no clima de verão, clima de azaração. Muita gente também quer entrar nesse clima aí, né? Que namora? O que que acontece? Termina por qualquer motivo. Ai, eu amo essa parte do filme. Tá tudo acabado entre nós. O que que é isso? Você vai espirrar bem na hora da melhor parte do meu filme? Foi só um espirro. Eu não quero saber. Eu não aguento mais isso. Tá tudo acabado entre nós. Como assim? Tudo acabado entre nós. Como assim? Me liga depois do carnaval. Você é aquelas pessoas que esquecem no mundo real? Ali, ó, no aplicativo de paquera, Tinder, InstaMessage. Às vezes tá o Bradfish do lado dela, dando um olho pra ela. E ela não tá vendo. Gato, gato, gato. Gato, 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 gato. Gato, gato, gato. Ai, outro. Gato, gato. Ai, meu Deus, eu meti. E aí, eu tenho meti com o Kaman Raymond. E nessa época do verão também tem muito cara que você ir atirando pra tudo quanto é lado, né? Isso já é o que o ditado dizia. Você não tem foco, você acaba ficando sem o seu objetivo. Eles viram verdadeiros atiradores de elite. Eles esquecem que estão no Brasil, acham que estão no Afeganistão, quer dizer. Tira pra tudo quanto é lado. Mas só cara que fica assim, não. Tem as que comandam ali, ó. A gente também tem aquele sem noção, né? Que acha que, uhul, é carnaval, tá todo mundo solteiro. Não é porque é carnaval que tá todo mundo solteiro, queridos. Às vezes a pessoa tem o direito de estar namorando, mesmo que seja carnaval. Realmente não entendo o que eles esperam que aconteça quando tem uma mulher andando na rua e eles passam chamando de gostosa. Deixa um pouco encafifada. Gostosa? Gato, é você, seu lindo! Maravilhoso! Me passa seu telefone agora! Gostosa? Ah, babaca! Não andei pensando muito nessa técnica utilizada pelos homens. Resolvi testar. Resolvi colocar em prática pra ver se funcionava comigo, né? Nossa, que shape, hein? Nossa, nossa, hein? Que delícia! Esse pano de abençoado. Delícia! Modo 2? Será que eu dou conta? Só que panturrilha, hein? Que equilíbrio, hein, mozão! Eu acho que funciona muito comigo. Já acabou, Jéssica? Eu nem comecei, queridinha. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo. Gostou? Deixa o like aqui embaixo. Inscreve no canal. Me sigam nas redes sociais. Opiniões, dicas, trollagens, desafios. Vou responder todo mundo. É isso aí. Até mais e até o próximo vídeo, gente!